Fala galera do Big Ape, vamos na sequência, mais drink, vamos lá, agora temos uma novidade aqui, seguimos a mesma fórmula de coisa italiana, hein gente, mas vamos lá, vermute, gin e agora tem uma coisa nova, fernê. Cara, fernê é um píter italiano também, como que é um pari, mas muito mais forte do que o de descer, o fernê é uma bebida que na Argentina foi fazer muito sucesso, eu acho que muito em função da imigração italiana que teve naquele país, e hoje em dia, se você quer tomar um fernê, tu compra na Argentina, um drink clássico deles, fernê com coca-cola. Mas vamos lá, hoje eu venho de Hanky Panky, um drink de 1900 e alguma coisinha que foi feito no Savoy, em Londres, um hotel que realmente tinha um bar, que era O Bar. Vamos lá, esse é um drink fácil, tá, ele só tem algumas característicazinhas, que ele vai pegar 40ml de gin, vamos botar no gelo. E aí, isso é um píter tão forte, tão amargo. Então, ao invés a gente vai usar ele como dashes, que a gente usa angostura de vez em quando, entendeu? Um, dois, por favor, não mais do que isso, porque ele já realmente faz uma margorra bem forte, entendeu? E agora, vou mexer. Um, dois, por favor, não mais do que isso, porque ele já faz um gênio. Um, dois, por favor, não mais do que isso. Um, dois, por favor, não mais do que isso, porque ele já faz um gênio. Esse é um gênio. Este é um gênio. Um, dois anos pra cá, o amigo resolveu pegar uma laranja. Eu também não, a gente não precisa ser tão antiquado, né? Vamos pegar a meia laranja. Vou dar só uma espremida da laranja aqui, pra gente tentar perder, colocar uma boa na flor, lá da fruta vermelha. Deixa eu ver isso aqui. O que eu faço agora? Sim, sim. Isso aqui já tá bom. Já pegou uma pontinha. Mexendo mais. Deixa eu pegar o steamer que ficou aqui atrás. Não precisa ser coado, tá? Mas ele não pode ter gelo. E a taça é essa. Uma taça um pouquinho mais especial. Esse é o nosso Hank Bank. Cheers! Aproveitem o canal, sigam a gente. Estamos esperando vocês aqui, gente. Um beijão! Um beijão!